Vite a trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Vite a trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Que força é essa? Que força é essa? Que trazes nos braços? Que só te serve para obedecer Que só te manda obedecer Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com os outros e de mal contigo Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes Quando os dias se tornam azedos Não me digas que nunca sentiste Uma força a crescer-te nos dedos E uma daiva a crescer-te nos dentes Não me digas que não me compreendes Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que só te serve para obedecer Que só te mando obedecer Que força é essa amigo Que força é essa amigo Que te põe de bem com os outros e de mal contigo Que força é essa amigo Que força é essa amigo Vim-te a trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Vim-te a trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Vim-te a trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Vim-te a trabalhar o dia inteiro